Estamos aqui na nossa casa aqui, é já domingo, a musiquinha tocando ali para cobrar aqui no nosso YouTube. Tem Cláudia, Dona Cláudia Regina aqui, minha esposa. Estou fazendo esse vídeo aqui porque o Lucas Malaca, um inscrito no nosso canal, ele pediu para que a gente fizesse um vídeo mostrando esse tanquinho lavando. E a Karina Santos, ela disse que comprou um tanquinho desse aqui e ela espere que coisa mante. Então nós vamos dar umas dicas. Primeiro, eu não sei se no outro vídeo eu fiz isso, no vídeo que é do comentário. A retirada desse coisa aqui, a retirada do... Isso aqui, que você escolhe esse lado mais alto aqui, dá uma pancadazinha. Esse aqui já foi lavado roupa agora, viu? Minha roupa de trabalho aqui que é muito suja, acabou de ser lavada. Você quer prestar limpar? Você tira isso aqui fora. Ó, isso aqui ó, para você tirar os fiapos. Aí você vem aqui nessa parte aqui. Ó, pega aqui por baixo aqui ó, puxa. Esse aqui vai estar tudo sujo, foi minha roupa de trabalho. Aqui eu vou em mineração de pedra, nesse negócio todo, não tem muita poeira. Aí os bolsos eu enchei, aí os bolsos eu enchei de poeira, ó. Ó, isso aqui é... Isso aqui é da minha... Da minha... Da trabalho. Então, sempre que você termina de lavar, você faz isso aqui. Você não deixa isso aqui endurecer dentro da... Da máquina, não. Então, você chega aqui. Aqui nós estamos sem... Aqui eu tirei o tanquinho lá do local onde ele estava, porque estava faltando água da rua hoje. Então, eu trouxe para esse... Esse localzinho aqui para... Para... Para que que é o único lugar que tem água aqui em casa hoje é aqui. Hoje está faltando água na... Na pastinha e nós estamos tentando levantar, subir com a bomba. Isso aqui com uma escovinha, você passa aqui, ó. Você tira tudo isso aqui. Eu não vou limpar bem limpo não, porque ele vai ser mais lavado mais ovo. Aí, volta aqui e coloca de volta no local. Então, você vem aqui, ó. Coloca aqui. Tem esses quatro buraquinhos aqui, ó. Você vem até ele encostar nos quatro buraquinhos. Tem essa entradazinha lá por baixo. Pronto. Baixou aqui, tudo direitinho. Olha por aqui, para ver se não tem uma cédula de cinquenta reais aqui por baixo aqui, ó. Que às vezes acontece ter. Joga uma água aqui dentro para... Isso aqui na limpeza, quando você termina de lavar, né. Quando você termina de lavar, você... Joga uma água dentro para limpar isso aqui tudo. Não deixa onde está a sujeira aqui dentro não, que... Porque senão você estraga o seu tanquinho. Para a maior durabilidade dele, você tem que fazer isso. Depois que você fizer isso aí... É importante você dar uma lavada boa no... Nessas portas dele aqui. Lavar mesmo. Depois você vai e coloca no local. Girando no sentido anti-horário. Dá uma giradinha no sentido anti-horário. Não precisa apertar não. Quando você ligar o motor, ele aperta sozinho. Pronto. Aí como a máquina vai continuar ligando. É... Funcionando, aliás, o tanquinho. Aí nós agora vamos só botar água e voltar. Não deixe o esgoto. Vou dar aquela água aí e ir embora. Já está caindo água aqui dentro aqui. Aí você pode ligar diretamente o... Diretamente o mangote dele lá na torneira. Aqui eu simplesmente abri a torneira. Aí aqui, gente. Tem esses níveis aqui, ó. Nível mínimo e nível máximo. Isso aqui, qualquer roupa que você for lavar... Pode ser uma calcinha, uma cueca. Tem que estar aqui nesse nível aqui, ó. Se você botar mais roupa... Você tem que ir puxando até aqui em cima. Que é para a roupa que estiver dentro do tanquinho... Ele não fazer peso em cima... Do agitador. Porque senão você pode queimar o motor... Arrebentar a correia do... Do coisa e estragar. Então aqui nós já colocamos o nível mínimo... Somente para você ver. Mas aqui depois nós vamos colocar mais água aqui... Até chegar no nível que a roupa fique totalmente solta... Dentro d'água. Está a Claudinha aí botando uma roupazinha aí. Depois que ela botar a roupa aí... Aí nós vamos completar... Para a gente ter certeza que a roupa vai ficar... Bastante livre. Ela não pode ficar pesada em cima do agitador. Né, dona Claudinha? Pode tirar essa tampa aqui fora aqui... Para não... Para não atrapalhar em nada. É... A durabilidade do... Do... Do tanquinho... Eu vejo muita gente reclamando que o... O tanquinho não... É frágil... Aquela coisa toda... A durabilidade vai depender da forma como você usa. Esse tanquinho aqui ele é bastante usado. Aliás, ele é muito usado. Esse aqui ele serve para duas casas. Aqui para a nossa casa aqui. E para uma casa de um outro filho nosso também. Que é uma casa que tem muita gente. Ele lava a roupa dessas duas casas. Uma casa que tem muita criança. Está com seis meses, é Claudinha? De comprar... Hã? É mais. Já estão em seis meses. Mas o que nós estamos pegando a água da rua aqui? Porque estava... Porque a água está fraca. Esse aqui é um local onde eu lavo ventiladores. Essa coisa toda aí... Agora nós estamos aproveitando para pegar a água da rua. A água da rua está bem fraquinha. Nós estamos enchendo a caixa com... Com essa bomba aqui. Isso aqui era um tanquinho ar. Isso aqui era um tanquinho ar. Aqui a marca dele já bem apagada aqui. Nós usamos ele durante muito tempo. Depois de muitos anos ele... Ele deu um prego e já não valia mais para a gente consertar. E ele... Virou isso aqui. Cavamos o chão aqui. Enfiei a mesa aqui. Para quando a água estivesse fraca. Cai dentro. Pronto. Aqui nós já colocamos uma quantidade de água aqui. Você tem que meter a mão aqui. E ter certeza. Que a... A roupa está bem... Bem folgada dentro d'água. Se ela ficar pesada dentro d'água. Você bota mais água. Até você ter certeza com a sua própria mão que... Está acusado. Liga aí Claudinho. Para a gente ver o bicho funcionando. Para nós terminar o vídeo. Já colocou aqui para o dia a dia. Uma coisa importante quando você coloca ele também no local. É você não deixar ele... Como o pessoal fala. Em falso. Colocar num... Num terreno que ele fique balançando assim por lá todo. Você pode ver que ele está bem... Apesar do chão aqui ser irregular. Nós colocamos ele de forma que ele... Que ele não balança de forma nenhuma quando está funcionando. Aqui. Aqui. Aqui ainda cabia um pouco mais de roupa aqui. Se quisesse colocar. O bicho que solta a tinta, Claudinho. Então é isso aí gente. Vamos encerrando nosso videozinho por aqui. Aquele problema da chave que o pessoal me pediu para fazer um vídeo mostrando como é que troca essa chave por uma sem molho. Depois eu faço um para vocês. Eu vou primeiro arrumar a chave. Depois que eu estiver com a chave. Aí eu faço um vídeo para vocês mostrando como se tira essa chave aqui que tem muito molho. E coloca uma que tem menos molho. Uma reclamação do pessoal é que esse tanque aqui passa mais tempo parado do que funcionando. Então é isso aí. Se você gostou do nosso videozinho. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu likezinho. E tchau. E tchau. 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 Tchau.